boa tarde boa noite sejam todos bem vindos como vocês estão sabendo aí tá rolando aqui um evento agora o mini game né mal entrei aqui vivi aí resolvi vir aqui na nova conta nela eu tô um pouco parado não tô upando desde o evento passado então deixa eu ver aqui não vacilei quero ver qual que é a carta uma raposa aqui deixa eu ler aqui a descrição reza a lenda que os deuses enviaram uma besta gigante raposa telmezzo telmezzo sei lá que vai pronunciar o nome estranho para se alimentar dos filhos dos pecadores essa raposa possui uma habilidade natural que previne que ela seja pega seja quem for o caçador agora ela chegou aqui a camelot tenha cuidado enfim é isso eu vou arriscar a sorte aqui porque quem sabe eu não consiga pegar ela gastando pouquíssimas gemas se der certo ótimo se não der infelizmente fazer o que né eu também tô fazendo isso entrando nesse ninguém porque eu quero ter quem sabe a chance de pegar aquelas estrelas que resetam os pontos eu não tenho nenhuma nessa conta tô precisando e sem mais enrolação para esse vídeo não ficar muito longo bora entrar aqui no evento vamos para o que interessa aqui tá rolando o consumo também 2k de um hipócritos e esse leão aqui é bom ó esse lorde ele faz com ele tem um combo muito apelão com aqueles ele é o famoso combo dos leões e eu acho que eu não tenho nenhuma carta dele ainda quem sabe não saia ele sumou essa mulher aí essa daqui eu já tenho algumas então vamos lá vamos entrar nesse evento aqui vamos ver o que sai ai 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 só um minuto então vamos lá eu posso jogar eu tenho algumas chaves aqui né vou logo utilizá-las elas são do último minigame que eu entrei vamos ver se sai alguma coisa que preste nada pedra de ascensão vamos abrir outra aqui vamos ver o que sai ai 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 ii e novamente pedra da ascensão não quero saber disso eu quero carta 7 estrelas e o item que reseta os pontos Vamos lá, que demora Não, não quero isso não Um baú aqui de Dá a chance de ganhar alguns itens de ascensão E cartas 5 estrelas 5 estrelas é carta que Não é mais utilizada Então não tem serventia pra mim Eram 12 chaves que eu tinha Agora me restam 6 Eu vou manter esses 2 baús Porque ainda me restam 3 chaves Posso ir mais uma vez Então eu vou ficar com eles Ai 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 Mais 2 Você que chegou aí agora na live Seja bem vindo Tenha uma ótima tarde Uma ótima noite Já são 5x6 Então acho que ainda é de tarde Vamos lá Vou voltar e entrar de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou rodar Vou jogar de 10 agora 470 gemas Vamos ver o que sai Abre todos Ai veio uma carta 7 estrelas Alguns itens Eu não quero este Nem este Nem este Nem esse Nem esse Nem esse Nem esse Nem esse E nem esse Somente a carta 7 estrelas E os bilhetes de profundeza Receber Vamos lá Jogar de 1 Utilizar essas chaves Que eu ganhei Ah, potes Poção de vigor Não, obrigado Vamos lá Espero que vocês tenham uma chance Tenham mais sorte do que eu Infelizmente estou azarado pra caramba Espero que vocês consigam pegar Algumas cartas 7 estrelas nesse evento Gastando bem poucas gemas Eu, por exemplo, já gastei 470 Pra poder pegar apenas uma carta Não é tão ruim porque aquela carta Ela não tem um T4 dela ainda Eu posso Fazer um T4 de 4 cartas Eu não me lembro quantas cartas dela eu tenho exatamente Vamos lá De 10 novamente Já vai dar mais ou menos umas 940 Por aí Então vamos lá Abri todos Quem sabe não venha a carta Aff, que bosta Desculpa o palavreado, tá? Não quero nada disso aqui Quero apenas esses bilhetes aqui De profundezas Eles serão úteis nessa frente Receber Só um minuto Só um segundo Desculpa a demora Vamos lá Vamos lá Jogar de 1 Vamos utilizar logo Essas chaves aqui Vamos ver se sai alguma coisa E... Pra Easy Box De novo isso Essa já é a terceira vez Se eu não estou enganado Que ela sai Próximo Nada Pedra da Ascensão Ainda não saiu a carta nova Também não saiu o item que eu quero Que é aquela estrela que reseta os pontos Só saiu até agora no momento Apenas bilhetes e alguns itens E... Que são utilizados pra despertar as cartas Uma carta, 7 estrela E 4 baús Que me interessaram Novamente Desse baú Eu vou manter Com esses dois Eu já tenho uma quantidade de 6 Continuando aqui Dá pra abrir mais uma Mais uma arca Agora eu já tenho um 8 E... Vamos lá Vou voltar pro começo E tentar de novo Pera aí Vamos lá Abre todos Vamos ver o que sai Cara Tô... Tô achando que é melhor eu parar Ó Não saiu nada Eu poderia guardar essas pedras Porque a SS tá perto Pronto Deixa eu ver aqui 3, 6, 7, 8 Pronto Eu tinha 7.500 gemas Agora no momento eu tenho apenas 6.138 É melhor eu parar Eu vou acabar gastando todas as minhas gemas E não sai nada nessa conta Vou deixar algumas gemas pra eu poder utilizar na chest Mais uma vez Pra Xbox Não quero isso A internet não está muito boa Por isso tá demorando Por isso tá demorando Carregar Ai uai E... Posição de vigor O engraçado né Se eu por exemplo Se eu escolho o segundo baú Que é o baú do meio Vem item Se eu escolho por exemplo Ai não Deixa eu explicar de novo Se eu escolho por exemplo Este baú do meio Que veio uma carta agora há pouco Vai vir um item Quer ver? Quer ver? Espera aí Deixa eu mostrar Ai Esse é o engraçado Agora há pouco A carta da série estrela Vem no segundo baú Antes dela vir aqui Eu tava escolhendo o baú do meio Não veio Mudei de baú Ela veio pro meio Voltei pro meio novamente Moldou de baú de novo Ah Cara É incrível Viu? Vamos lá Apareceu no segundo baú Agora apareceu no terceiro Já apareceu No primeiro também Uma vez Então eu vou tentar Então eu vou tentar No segundo Duas vezes Vou no terceiro Isso porque a carta saiu aqui Agora há pouco Provavelmente vai sair entre o segundo e o primeiro Quer ver? Seria ótimo se Tivesse um padrão Sabe? Tô falando Caramba Aí seria perfeito Tivesse um padrão Que a gente pudesse seguir Que fosse garantido Vir Carta 7 estrela Jogar de 10 Vamos ver o que sai Nada Poções e itens Eu vou ficar com esses baús Quem sabe não saia alguma coisa Receber Vamos lá A internet tá péssima Vamos mais uma vez Opa Veio uma carta Conat Esses itens aqui Eu não quero Quero saber de Carta 7 estrela e baús Que me interesse O resto Pra você não ver Uma carta Cara Eu já gastei aqui Deixa eu ver Eu tinha 7500 gemas Já tô com 1100 Agora que saiu Duas cartas 7 estrela É incrível Como A porcentagem De drop De cartas Aqui É horrível É foda Vou gastar aqui Mais Vou rodar Mais duas De 10 E parar O que vi Ótimo Então Sem mais enrolação Jogar de 10 Abre todos Um Valhack Eu não tenho ele Eu vou deixá-lo É ótimo Com fogaré Vamos lá Vamos tirar Esses itens Esses Esses potes De mana Aqui também Eu vou retirar Vou tirá-los também Vou deixar apenas A carta 6 estrelas E o baú Receber Tem Essa carta Tem combo De HP É Não sei É cento e poucos Por cento De HP Lá vamos Loss A última vez Último giro Nada Mais um Valhack Remover Estes itens Deixar Apenas O dragão Pensando bem Até eu vou tirar ele também Já tem um mesmo Prontinho Agora vamos jogar de 1 Temos 34 chaves Vamos ver o que que sai Manter Ó Pode perceber que no terceiro baú Vem uma carta 7 estrelas Vamos tentar encontrar um padrão Coisa que é bem difícil E com certeza não há Mas quem sabe Vamos receber A carta 7 estrelas Veio aqui no terceiro baú E eu tinha clicado no primeiro Então agora eu vou no Em vez de no terceiro Que saiu a carta Eu vou no segundo Vamos ver onde que a carta 7 estrelas Vai vir agora Sim as chaves se acumulam Se você não utilizá-las No próximo minigame Você pode usar Pois é cara Olha como você pode ver Eu cliquei no segundo baú Veio carta no primeiro E no terceiro Mas não veio No qual eu cliquei É incrível né É como se fosse uma conspiração Cara Aí tá Veio uma carta no terceiro Agora veio no segundo E terceiro Aí agora eu vou clicar No terceiro baú Vamos ver o que vai vir Quer ver ó Sim o jogo é foda Gaia Nossa senhora Eles deviam melhorar As chances de De dropar alguma coisa Aqui nesse evento As chances deveriam ser mais altas Afinal a gente tá gastando gemas né Vamos ver o que vai sair A internet tá muito ruim Olha só Tá vendo Baú E um baú Muito ruim É muito ruim Dispensar Cliquei no primeiro No segundo E no terceiro No primeiro Veio carta no terceiro No segundo Veio carta no primeiro E terceiro E no terceiro Não veio carta em nenhum dele Nenhum dos três baús Então vou fazer o seguinte Se eu clicar no primeiro Vamos supor né Vamos tentar seguir uma lógica Mais ou menos aqui Doida Se eu clicar no primeiro Vai vir carta no terceiro Vamos ver Vamos ver se vem Cria aí cara É uma boa Quem sabe Vai que sai alguma coisa Você pode até criar uma Gastar bem pouco Olha E tô falando Veio carta no terceiro Baú Cliquei no primeiro Veio carta no terceiro Tá se repetindo Agora se repetir novamente Após eu clicar no segundo Baú Aí vai ser Coincidência demais Cara Se eu clicar no No segundo baú E vir em carta No primeiro E no terceiro Aí já é um padrão Vamos ver Segundo Mas eu acho que não vai se repetir Não Não é possível Olha só cara Nossa velho Tá se repetindo Novamente Cliquei no segundo Baú E veio carta no primeiro E no terceiro Então agora Se eu clicar No terceiro Não vai vir carta Em nenhum dos baús Quer ver? Espera só Cara Isso já é uma ajuda Quem sabe A gente não encontre Um padrão Para esse evento Tá Aquela hora Eu cliquei no terceiro E não veio cartas Em nenhum dos três Vamos ver se vai se repetir Se irá acontecer novamente Veio apenas baú Novamente Não veio carta Em nenhum dos três baús Cara Caramba Uma mina de ouro Quem me dera Deixa eu ver quantas chaves Eu tenho Agora eu vou repetir Novamente o processo Então né Eu poderia anotar Mas nem preciso Esse aqui é um vídeo Vou deixar tudo aqui no canal Depois eu posso apenas rever Eu cliquei no primeiro baú Saiu carta no terceiro Cliquei no segundo Veio carta no primeiro E no terceiro Cliquei no terceiro Não veio carta Em nenhum dos três baús Isso se repetiu duas vezes Vamos ver quantas chaves Que eu tenho Eu tenho 21 chaves Então Aquela hora Aquela hora lá Eu cliquei no primeiro Veio carta no terceiro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar agora No terceiro Que foi onde veio O carta Naquela ocasião Vamos ver se o padrão muda Será que desta vez Eu clicando no terceiro Vai meio que inverter O padrão Ao invés de vir Carta Aqui no terceiro Onde eu clicar agora Vai reverter Eu clicando aqui no terceiro Ao invés da carta Aparecer aqui Vai aparecer no primeiro Quem sabe Nossa velho Tô muito curioso Pra saber disso Vamos ver Cliquei no terceiro baú E Vamos descobrir agora Eu tô achando Que vai vir carta No primeiro baú Quer ver Não veio Mudou o padrão Ah Pera Deve que tá invertendo Aquela hora Eu cliquei no terceiro baú Quando eu cliquei no terceiro baú Não veio carta Em nenhum dos três Aí agora Eu cliquei no terceiro Não veio carta Em nenhum dos três Eu vou clicar no segundo Pra poder ver Se vai vir carta No primeiro Ou no terceiro Cara Tô me confundindo aqui Mas eu acho que Sei lá Posso ter encontrado Alguma coisa Que no futuro Que no futuro Poderá ser útil Ou então Eu tô sendo Apenas enganado Pelo jogo E influenciar A gastar Minhas Minhas chaves Aí tá Eu cliquei no terceiro O processo se repetiu Cliquei no terceiro Não veio carta Em nenhum deles Eu vou clicar no segundo Pra poder ver Se Virar a carta No primeiro E no terceiro Lá vamos mais Segundo baú É um padrão Cara Tá confirmado Como vocês podem ver Veio carta Novamente Do mesmo jeito Cliquei no segundo Baú Veio carta No primeiro E no terceiro Agora Como mudar Esse padrão Vamos ver aqui Só um minutinho Que eu vou aqui No whatsapp 100 minutos Já volto Já volto Voltei É o que eu vou fazer Adriel Aí tá Aí tá Acabei indo Aqui no whatsapp Aqui E Não Acho que eu cliquei Cliquei no segundo Baú Clicando agora No primeiro Baú Veio carta No terceiro Vamos ver Se repete O mesmo Mesmo Padrão Novamente O mesmo Padrão Manter Cara Eu tô achando Que pode ser Que funcione Mais ou menos Assim Eu acho Que assim Que eu sair E voltar Novamente Pro evento O padrão Vai mudar Mas esse padrão Já tá gravado Em vídeo Depois eu vou E revejo Significa Que Eu tô fazendo O que eu tô fazendo Agora é inútil Não vai sair Carta De jeito nenhum Vai se repetir Continuamente Eu clicando no primeiro Vai vir carta No terceiro Eu clicando no segundo Vai vir carta No primeiro E terceiro Eu clicando no terceiro Vai vir carta Não vai vir carta Em nenhum dos três Então Eu vou voltar E agora Eu vou entrar novamente No evento E o padrão Vai mudar Eu acredito Que seja assim Eu acredito Que seja dessa maneira Vamos lá Terceiro Vamos ver Vamos ver se muda Mudou O padrão Mudou Agora eu cliquei No terceiro Veio carta No primeiro E segundo Agora eu vou Clicar no segundo Para poder ver Aonde que virá As cartas Dessa vez Segundo No segundo Aconteceu a mesma coisa Que aquela hora Veio carta No primeiro E terceiro Então O que eu tenho que fazer É o seguinte Vamos Tem alguém me ligando Só um minuto Oi Oi E aí Vou Eu vou subir Mais ou menos Nas 10x7 Billy Falou Continuando Depois que eu saí E voltei O padrão Mudou Cliquei no terceiro Veio carta No primeiro E segundo Cliquei no segundo Repetiu o padrão Anterior Veio carta No primeiro E terceiro Então Em vez de clicar No primeiro Para poder confirmar O padrão Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar No terceiro Para ver se repete Novamente O mesmo padrão De quando eu voltei Ou seja Vi carta No primeiro E segundo Vamos ver Se eu não abrir O primeiro Talvez o padrão Mude Novamente Pessoal Veio carta No primeiro E segundo Claramente É um padrão Caramba Velho Que foda O incrível É que eu não tenho Um chave suficiente Mas depois Eu posso rever Esses padrões Depois eu assisto Esses vídeos Aqui E tento ver Certinho O que eu posso fazer Para ver se Isso é alguma coisa De útil nisso Aí tá Como vocês viram Se repetiu Cliquei no primeiro Veio carta No segundo E primeiro Cliquei no segundo Veio carta No primeiro E terceiro Então Se eu clicar No primeiro Vai vir Carta No terceiro Vamos ver É Agora foi diferente Deixa eu relembrar Como aconteceu Eu saí Voltei Cliquei no terceiro Veio carta No primeiro E segundo Cliquei no segundo Veio carta No primeiro E terceiro Depois cliquei Novamente Agora Droga Agora se repetiu Ao contrário Quando eu entrei Eu cliquei No terceiro Da direita Para a esquerda Aí veio carta Nos dois primeiros Agora eu cliquei Da esquerda Para a direita No primeiro Veio carta No segundo E terceiro Dispensar Tô achando Que pode sair Algo bem útil Daqui Tá Eu vou sair E voltar Lembrando Da primeira vez Eu cliquei no primeiro Veio carta No terceiro Aí na segunda Eu cliquei no segundo Veio carta No primeiro E no terceiro Cliquei na terceira Não veio carta Nenhuma Nenhuma das arcas Aí depois Eu saí Do evento E voltei Novamente Aí eu comecei Da direita Para a esquerda Cliquei no terceiro Veio carta Nos dois primeiros Baús Cliquei no segundo Cliquei no segundo Veio carta No primeiro E no terceiro Aí por fim Daquela última vez Eu cliquei no primeiro Veio carta No segundo E terceiro Então O que eu tenho que fazer É o seguinte Deixa eu ver Quando eu cliquei no primeiro Veio carta no terceiro Quando eu cliquei no terceiro Veio carta no primeiro E no segundo Então eu vou sair Três vezes São três arcas Eu vou entrar Três vezes Entrei uma já Essa é a segunda Mais uma Essa é a terceira Vamos sair uma vez Mudou Primeira Terceira Terceira Duas primeiras Vamos aqui no terceiro Vamos ver se vira a carta Nos dois primeiros Ou se o padrão mudou novamente Veio carta novamente Nos dois primeiros Como você pode ver Proposital Isso aqui A gente não vai ganhar Carta Utilizando as chaves Porque aonde você clicar As cartas mudarão de lugar Aí agora Eu clico no segundo Baú Vem carta no primeiro E no terceiro Então ao invés Ao invés de clicar No primeiro E no terceiro Ao invés de clicar No segundo Eu vou clicar No terceiro Novamente Ou então No primeiro Porque foi onde Veio as cartas Clicando no segundo Vamos lá Vamos lá Vou clicar no primeiro Mudou Cliquei no primeiro Veio carta no segundo E no terceiro É Infelizmente Aqui foi feito De propósito Para não ganhar A carta Dispensar Jogar de dez Mais uma vez Saiu nada Vou eliminar Todos os itens Jogar de uma Clicando aqui No terceiro Vai vir carta Nos dois primeiros Baús Exatamente Veio carta Nos dois primeiros Baús Novamente Sendo assim Eu vou clicar Novamente No terceiro Para ver se O padrão muda Terceiro Desta vez O padrão mudou Clicando Clicando No terceiro Veio carta No primeiro E segundo Clicando no terceiro Novamente Veio carta No terceiro No segundo No caso Vou clicar No terceiro Novamente Vamos ver Veio carta Novamente No segundo Calma lá Tentar mais uma vez Mais uma vez No terceiro Será que vira carta No segundo Novamente Não Agora voltou Foram três vezes Eu cliquei No terceiro Veio carta No primeiro E segundo Depois Eu cliquei Pela segunda Veio no terceiro Novamente Veio carta Apenas no segundo Baú Aí pela terceira Vez Eu cliquei No terceiro Novamente E veio carta No primeiro E Segundo Então Quer dizer Que se eu clicar No terceiro Novamente Vai vir Carta No Segundo E se eu clicar No primeiro Da esquerda Para a direita Vai vir Carta No segundo E no terceiro E se eu clicar No segundo Vem carta No Primeiro E terceiro E clicando No terceiro Vira carta No segundo É inútil isso Vamos ver Vamos ver Se virar carta No primeiro E terceiro Mudou Veio carta Apenas no terceiro Isto foi Na quarta Vez É cara Realmente Realmente Temos um padrão Aqui Porém É um padrão Onde o jogador Não ganha Boa noite E boa noite E boa sorte No evento Pelo Pelo que eu percebi Tem um padrão Tem um padrão Porém Nesse padrão A gente não ganha Se bem Apenas itens E baús Inúteis É nóis Já entrou No evento Tiago Será que muda alguma coisa Se eu utilizar as gemas Descobri agora Primeiro Veio carta No segundo E no terceiro Terceiro Vira carta No primeiro Não Não mudou Vez Só no segundo Primeiro Carta no primeiro No segundo Corrigindo E no terceiro É o seguinte Você faz a nova conta Você entra Aí você Entra no tutorial Assim que você Chegar na fase Três De Avalon Na terceira Vila Você pode Voltar Pro Pro início E ir no Correio Que as gemas Estarão lá Tem que jogar Um pouquinho Sabe Pra poder Cair no Correio E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, tá confirmado Esse evento é inútil Não gastem suas gemas Se utilizar a chave Não vem Jogar de 10 Eu tinha 7.500 gemas Agora eu tô com 3.200 Saiu apenas duas cartas e sete estrelas Tá horrível esse evento Não gasto mais, tá bom, chega Valeu, cara Qualquer coisa também Vamos lá, se eu clicar no segundo Vai vir carta no primeiro e no terceiro Quer ver Tô falando Que padrão desgraçado Agora eu vou voltar Agora eu vou clicar no terceiro Vou virar a carta no segundo E no primeiro E no primeiro, quer ver? Não Dei apenas no primeiro Vou virar a carta no segundo Primeiro Primeiro É vir carta no segundo e terceiro Será? Segundo e terceiro Cara, é incrível Cara Faz 46 minutos Que eu comecei a live E veio apenas duas cartas e sete estrelas Mais nada Eu pude perceber que nesse evento aqui Tem um padrão, sabe? Porém Esse padrão parece que foi feito Justamente pra gente não ganhar Carta sete estrelas Utilizando essas chaves Prontinho Chega, tá bom Eu vou enterar mais uma chave aqui E pronto É, tá foda Primeiro Próximo evento O próximo evento agora é SS Provavelmente vai vir nesse sábado Entre sábado e domingo Era pra sair nessa semana Era não É pra sair, né? Ou talvez eles mudem Se mudarem Eu acho que até no máximo No máximo Até terça-feira O próximo evento Tempestade de Convocação Aí na quarta-feira da semana que vem Vem o evento Boss do Mundo, né? E no final do mês Quando tiver se aproximando No final do mês Vem o evento de cidade Vou mostrar aqui as cartas Se eu ganhei Foram apenas duas Um hipocratos Um hipocratos Hipocratos Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele E o Connacht Connacht Sei lá Sete estrela Aqui está Esse aqui Essa carta aqui É do boy de cidade Eu mesmo Nem entrei nele Quem jogou pra mim Foi o colega meu O bicho é viciado Tem tempo pra tudo Então eu pedi pra ele fazer Pra mim Ele tinha um tempinho livre Aí ele pegou três Claro que ele não pegou três No mesmo dia Na próxima quarta-feira Eu vou pedir pra ele pegar Mais uma Pra poder Completar as quatro Aí eu já faço o T4 Imperfeito dela E é isso Agora eu vou ter que sair Obrigado pela presença de vocês Que vão aparecer aqui na live Que espero que vocês tenham Mais sorte do que eu Nesse evento Espero que vocês consigam Convocar essa Essa carta nova aí Ou então consigo pegar Outras cartas Sete estrela Infelizmente eu não tive Tanta sorte Peguei apenas duas cartas Fazer o que acontece Tenho uma boa noite Boa sorte no evento E até a próxima Falou Tchau tchau